Música Música Bem galerinha Chegamos aqui Para enfrentar mais outro Boss no jogo Dark Souls 3 Com ele Hank, personagem da vez É o Hank, Caverna do Dragão Cosplay que eu fiz aí E vamos partir galera Vamos partir aí O Lorde Von Lir Será que o Lorde Von Lir vai ser meio complicado Galera, ver esse arco Vamos ver o que vai dar E vamos lá, e lembrando galerinha Chinelada no joinha Galerinha, não esqueça de dar aquela chinelada no joinha Quem não for inscrito e puder se inscrever Se inscreva Eu agradeço demais de coração galerinha Eu agradeço demais E vamos lá Vamos ver o que vai dar aí Esse boss galera Vamos ver o que vai dar aí Vamos ver o que vai dar Tá loucura, loucura Vamos ver o que vai dar É isso aí O Lorde Von Lir Bom Vou usar uma florzinha verde Vamos partir Vou tentar acertar ali Tentar acertar aqui Isso vai dar certo Isso vai dar certo É galera Tá meio difícil Mas tá indo Viu Bem complicadinho De acertar aqui Mas Vamos ver o que vai dar certo Vamos ver o que vai dar certo É É Vamos lá Vamos lá Tá indo Boa Boa Ai Tá pegando esse negócio dele Pronto garotão Porra Mais uma vitória de rank galera Galera Utilizando aí Flecha de raio Flecha de raio aí Arma principal do rank Pronto Não deu muito trabalho Foi aí mais ou menos E Vamos pro próximo galera Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos pro próximo Isso aí galera Vamos pro próximo Mais um Boys derrotado Com o nosso querido e amado Hank Caverno do Dragão E é isso aí galerinha E no próximo Boys Eu retorno Com mais Um pouquinho Aí das aventuras De rank No Dark Souls 3 E fui E aí E aí Tchau.